Olá, me chamo Vitória Matos, sou professora da Língua For Me e como estamos na semana do Halloween, ou Dia das Bruxas, como chamamos aqui no Brasil, hoje vamos aprender algumas expressões que podemos utilizar em situações de medo, como quando assistimos um filme de terror e tomamos um susto. Podemos dizer, ah não, que medo, que susto, que horror! Ou então até, fiquei de cabelo em pé, até arrepiei, estou com muito medo, morri de medo, estou tremendo. Essas e outras expressões nós podemos utilizar. E aí, o que você achou dessa dica? Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like aqui e seguir a nossa página, arroba Língua For Me, ok? Para mais curiosidades e dicas como essas. Até a próxima e tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma